Olá nerds de Todo Multiverso, eu sou o Igor de Velo e como todo filme baseado em games, já houve uma tonelada de debate sobre se o Five Nights at Freddy's O Pesadelo Sem Fim é uma boa adaptação do jogo. Sendo assim, eu vou te explicar com spoiler claro o final e a pós-crédito do filme, porque, explicando o contexto, Five Nights at Freddy's começa com segurança sendo morto no Fred Fazbear Pizza. E aí, indo para o Mike Smith, o protagonista, ele perde o emprego após espancar o pai de um menino, que o interpretou erroneamente como um sequestrador. E aí o conselheiro de carreira de Mike, o Steven Hagelin, que é interpretado pelo nome Matthew Lillard, ele propõe que o Mike aceite o trabalho como segurança na Fred Fazbear Pizza, só que ele recusa já que era um trabalho noturno, porque ele não queria ficar longe de sua irmã Abby à noite. Mas muda de ideia quando sua tia Jane busca a custódia da criança para ganhar cheques mensais da pensão alimentícia. Então ele percebe que o emprego é essencial para permanecer com Abby, e aí aceita. E o interessante é que ele também tem uns sonhos recorrentes com seu irmão Garrett sendo sequestrado por um sequestrador não revelado. E aí ele até consome pílulas para poder dormir diariamente, e aí ele começa o trabalho lá, e parece que está tudo bem, apenas para um dia ver um grupo de crianças que aparentemente conhecem o tal sequestrador fugindo dele. E é onde ele conhece a Vanessa Shelley, que é o policial que apresenta a ele os mascotes animatrônicos do local, que são o Freddy, a Chica, a Fox e Bonnie. E aí quando um grupo de vândalos, incluindo Max, a babá da Abby, entra na pizzaria para destruí-la, os animatrônicos ganham vida, e então Mike é forçado a levar Abby à pizzaria. E ao chegar ao local, ele conhece os quatro mascotes e faz amizade com ele. E aí a partir da Vanessa, o Mike descobre que esses animatrônicos, na verdade, estão possuídos por fantasmas de crianças que foram sequestrados e monselhar o killer na década de 80. E os corpos ficaram escondidos dentro desse mascote, o que levou ao fechamento do centro de entendimento do restaurante. E aí esse novo conjunto de amigos, entre aspas, de Abby, inclui o menino loiro, que é o fantasma de uma criança que também atua como seu líder. E após presenciar a estranha relação de Abby com os mascotes, ela pede a Mike que não leve mais a criança para a pizzaria. E antes disso tudo, não era nem para ele estar na pizzaria, mas enfim. Na mesma época, a Vanessa descobre sobre o irmão sequestrado de Mike, o Garrett. Seguindo as instruções, ele convida Jenny para tomar conta de Abby enquanto está no trabalho. Porém, o garoto de cabelos loiros aparece como o Golden Freddy, uma variante do Freddy da pizzaria. E aí esse tal Golden Freddy leva Abby ao restaurante. Enquanto isso, Mike toma pílulas para dormir e se obriga a mergulhar em seu sonho. E aí ele reencontra o grupo de crianças que lhe oferece a oportunidade de permanecer com o Garrett no sonho em troca de Abby. Só que ele decide não ir por esse caminho e abre os olhos apenas para perceber que está trancado em uma cadeia com um dispositivo de tortura assassino bem bizarro se aproximando dele. Então no fim do filme, os esforços de Mike para descobrir quem sequestrou seu irmão Garrett chegam ao fim quando Vanessa revela a identidade do último. E a pessoa que sequestrou o menino não é outro senão seu pai, William Afton, que é o dono da pizzaria. Só que o Mike já conhecia o Afton como Steve Redland, seu conselheiro de carreira. E aí o homem é o serial killer que sequestrou Garrett e outras cinco crianças apenas para matá-los. E ele realmente escondeu os corpos dentro dos mascotes da pizzaria, já que era o último lugar onde alguém procuraria crianças desaparecidas, não é mesmo? E aí quando os mascotes foram procedidos pelas crianças, o Afton começou a controlá-las com aquele traje Spring Bonnie. E mesmo depois dos assassinatos de série da década de 80, o Afton não ficou satisfeito com a onda de sangue que ele começou. E aí ele mantém a pizzaria fechada, mas não destruída. É uma espécie de quadrilha para ele e os animatrônicos controlada pelo Afton. E os mascotes possuídos o seguem cegamente, sem perceber que ele é o responsável pelos assassinatos. E suas vítimas podem incluir moradores de ruas que acabam nesse centro de entretenimento fechado. Além dos vândalos e do vigia antecessor de Mike. Impulso assassinos dele desperta novamente quando Abe e Mike conhecem os animatrônicos sob seu controle. E aí o Afton tenta matar o Smith e Abe usando os mascotes que estão à sua disposição. Só que seus planos estão errados quando a Vanessa interfere. Ela distrai o pai ameaçando matá-lo. E Mike ao mesmo tempo lembra que é Afton que controla os outros animatrônicos. E ele percebe que o assassino fez o mesmo sem revelar que assassinou as crianças. Então o Mike instrui o Abe a desenhar o coelho amarelo. Os mascotes possuídos perceberem que foi Afton na verdade que era assim. Fred e os outros animatrônicos se voltam com o serial killer. E o animatrônico Cupcake aciona as travas da mola do traje de Afton que perfura seu corpo. Aí ele fica trancado em um dos quartos da pizzaria com sangramento e vai matando-o lentamente. E ele perde não só o controle sobre os animatrônicos, mas também a lealdade das crianças mortas, o que leva o menino de cabelos loiros a baní-lo para o quarto e trancá-lo. E espera-se que o Afton morreu lentamente porque os mascotes obviamente vão garantir que ninguém vai entrar na pizzaria para poder ajudá-lo. E aí as vidas de Mike e Abe são salvas pela Vanessa, que luta contra o pai para poder protegê-lo. Só que no entanto ela acaba sendo esfaqueada pelo próprio pai e entra em coma. E ela meio que tem sido obrigada a ficar quieta todos esses anos porque ele esperava que sua filha mantivesse as novas adições da pizzaria no escuro e matasse. Mas se algum dia alguém chegasse perto da verdade sobre ele e os assassinatos, porque sua expectativa é que ela permanecesse fiel a ele assim como os animatrônicos. Só que os impulsos homicídios dele eram tão fortes que ele não ia conseguir diferenciar Vanessa, sua própria filha, das vítimas e potencial. E é por isso que ele esfaqueia ela com firmeza. Provavelmente da mesma forma que matou o irmão de Mike, o Garrett e as outras crianças. E aí a Vanessa coloca sua vida em risco para dar a Mike e Abe tempo suficiente para poder voltar os mascotes contra o seu pai. Então tipo, ele ia provar do próprio veneno. E embora ele tenha sido esfaqueado severamente, espera-se que Vanessa sobreviva ao ferimento fatal porque no final ela fica no hospital em coma. E toda essa determinação de Mike em não perder outro irmão desempenha um papel fundamental para ele conseguir salvar a vida de Abe. Porque ele tem mergulhado na dor de perder Garrett repetidas vezes na tentativa de encontrar o sequestrador a partir do sonho. O que mostra o quanto ele se culpa pelo desaparecimento do irmão mais novo. E ele não teria sido capaz de se perdoar se o destino de Abe não fosse diferente do de Garrett. E pode ser por isso que ele decide não se reunir com Garrett se no fim o Mike não perde a custódia de Abe. Porque Jenny deixa claro que deseja a custódia da sobrinha. E Mike até diz a si mesmo que não está apto para o papel de guardião. E isso deve ser porque ele se culpa pelo trágico destino de Garrett. No entanto, ele não quer entregar Abe para Jenny porque a menina odeia a tia. E ele até se inscreve para trabalhar na Fred Fazby apenas para ter certeza que não perderá a custódia de Abe. E isso separaria os dois. Então Mike permanece com sua irmã com a ajuda dos novos amigos de Abe. E aí com Jenny fora de cena, o Mike pode ficar aliviado por não perder Abe para ninguém. E as experiências de risco de vida na pizzaria também aproximam os dois. E ele percebe que não deve ignorar o que Abe guarda em seu coração. Por isso ele pensa em levá-la de volta à pizzaria para encontrar os amigos. E assim, Five Nights at Freddy's segue os eventos do primeiro jogo. Porque o Mike ainda não guarda segurança noturno que aceita um emprego cuidando do astronauta abandonado. E a história de fundo dos animatrônicos também é bastante semelhante. A maior mudança do jogo é a introdução de Abe, que foi um personagem criado para o filme. Enquanto as crianças fantasmas queriam enfiar Mike e o terno animatrônico de reposição, é Abe que eles querem que desempenhe esse papel na adaptação do filme. E a presença de Abe dá a Mike uma história que aprofunda mais ainda seu personagem. O que dá um impulso maior para ele tentar lutar contra os animatrônicos para poder salvá-lo. Além disso, outra diferença é que o papel de William como assassino em série é revelado no início do jogo, mas no filme seu envolvimento é mantido em segredo durante toda a história. E nos jogos, o William já está morto e é seu fantasma que possui o animatrônico do coelho amarelo, enquanto no filme ele é mantido vivo até o final do filme. E a Elizabeth é o nome da filha dele no jogo, mas no filme eles a trocam por Vanessa, que é uma guarda de segurança e não a policial, como no jogo. Existem algumas pontas soltas para uma sequência, como Vanessa está no hospital, os animatrônicos ainda estão lá. O Afton foi morto, mas ele pode possuir animatrônico assim como no jogo. Então você tem vários caminhos para uma sequência. E depois de tudo isso, lembrando que temos a cena pós-crédito, que aproveita para aliviar a tensão com uma piadinha após a batalha final. Porque depois da música de encerramento, o filme retorna rapidamente para o taxista, que anteriormente havia levado a garotinha Abe e o animatrônico Freddy para a pizzaria. E no trecho vemos ele descansando de boa em seu carro quando é surpreendido por um boneco de expressão facial assustadora, fazendo com que o motorista grite de medo. E o susto com esse boneco é uma piada recorrente ao longo do filme. E a cena como um todo é referência aos jogos. Porque na realidade, esse boneco é o Balloon Boy, que dá as caras em Five Nights at Freddy's 2 de 2014. E a piada recorrente do filme é justamente para replicar a sensação de encontrá-lo do nada. Já esse taxista é uma participação especial de um dos youtubers estados-unidenses que ajudou o game a se tornar um sucesso. Ele é o Cory Tenshin, que é um norte-americano que ficou conhecido por fazer vídeo jogando games de terror como Five Nights at Freddy's. Então me conta aí nos comentários o que vocês acharam do filme e quais suas expectativas para o futuro. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!